E aí, gente, tudo beleza? Então, beleza. Mais um vídeo começando aqui no canal. Hoje vai ser mais um 24 horas. E eu estou aqui hoje na casa do meu pai, que hoje é dia dos pais. E eu vim aqui pra casa dele. Ele mora em Piranguinho. Se tiver alguém de Piranguinho aí que me assiste, comenta aí embaixo. Eu acho que tem. Você acha que tem alguém de Piranguinho que me assiste? Tem. Mas é isso, gente. Eu não sei o que vídeo eu vou ficar fazendo. A gente vai almoçar aqui. Aí o que eu vou fazendo eu vou mostrando pra vocês. Beijo. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E me siga no Instagram que tá aqui embaixo. Siga também meu outro perfil que eu criei ontem no Instagram. Está aqui também. Que em breve vocês vão saber sobre o que vai ser o perfil. Vai ser muito legal. Eu espero. Então é isso. Beijo. Até daqui a pouco. O que tem aqui? Vocês não lembram, meu amor. Tem hoje eu tô aqui com o cinto que eu recebi da Paloma Moreira. Top, 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 top. Estou com um croft preto embaixo. Uma blusa. Porque ele é muito curto. Uma blusinha preta com uma reina aqui. Cinto, calça branca. Bota. Então é isso. Olha a minha princesinha aqui. Olha. 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 Chegando a minha cachorra por quê. Gente, eu almocei. Não gravei pra vocês. Porque meu pai tem vergonha de aparecer. E agora eu vou fazer uma capa aqui de um vídeo. Vou falar com vocês lá no banheiro. Porque ela tem o izi. Eu gosto do espelho. O Jão tá aqui jogando, ó. Desde que chegou. Suportável. Gente, vim aqui falar com vocês no banheiro. Porque lá no cachorro tá latindo. Tá bagunçado. Enfim, eu almocei agora. Olha o tamanho. Aí vocês falam. Gente, não fala que o barrigo tá grande. Porque eu não tá grande. Imagina que, sério. Eu comei muito. Parece que eu tô com barriguda. Mas, enfim. Eu não gravei lá, gente. Comendo. Porque meu pai... Ele não gosta de aparecer. Ele tem vergonha. Eu super respeito ele, né, gente. Ele não gosta de aparecer. Eu não vou ficar enfiando o celular na cara dele. Pra gravar ele. E agora eu vou editar vídeo. Na verdade, a capa de um vídeo. E... É isso, ó. Acabei de postar um vídeo aqui pra vocês. Aqui no YouTube. Falando pra vocês que eu criei outra conta no Instagram. E essa conta eu vou revelar pra vocês em breve. O que vai estar acontecendo nela. Então, já sigam lá. Está aqui, ó. O arroba aqui. E o link está também aí na descrição. É uma página, assim, que vai fazer eu ficar bem pertinho de vocês. Vocês vão poder se comunicar comigo. Tem gente falando que é coisa sobre maquiagem. Será que é? Eu acho que não. Vai ser uma coisa bem legal, gente. Sério. Então, já sigam lá. Que em breve eu vou estar revelando tudo pra vocês. Beleza? Um beijo. E agora eu vou lá. Lar. Agora eu vou lá fazer a capa de vídeo. E é isso. Beijo. Ah, eu não sei se falei pra vocês. Mas esse meu body. Eu estou com o blouse preto por cima. Porque ele estava muito curto. Aí eu coloquei isso daqui. Porque ele estava meio que com frio. Ele é da Lacubo, gente. Essa minha capinha aqui é da Mixcase. E esse cinto. É do closet Paloma Moreira. Eu mostro tudo pra vocês no Instagram. Melhorando os recebidos. Então, me siga na minha conta. Que vai ser meio assim. Sabe? Que vocês nem vão saber o que é. Eu tenho duas contas agora no Instagram. Vou deixar as duas aqui, tá bom? E é isso. Fui. Eu venho gravar aqui porque tem uma luz, ó. Aí a iluminação ficou boa. E o João tá lá jogando. Como sempre. E eu vou mostrar pra vocês. Gente, olha que sorrinha do meu pai. More. Gente, ela é muito serelepe. Deixa eu serelepe, mamãe. Aqui a Fadinha tá em ciúmes quando eu fico perto dela. Meu Fadinha. Essa aqui é a minha princesa. Dá licença. A barriguinha dela é muito fofa, gente. Agora não era pra ver porque o pelo cresceu. Mas ela tava trojada. O peru deu ele muito fofo. A barriguinha dela é de oncinha. Minha, de oncinha. Ela é muito arteira, gente. Muito. Tá suja, né? Tá precisando de tomar um banho, né, menininho? Tá precisando de um banho, senhora amore. Linda, gente. É muito carinhosa, mas é muito arteira. Vocês não medem. Come esse bichinho arteiro. Fico o dia inteiro pulando, né, gente? Que eu estou mordendo, hein? O quê? Não te amo. Gente, eu gosto tanto desses bichinhos de quatro copos. Vocês são muito lindos, muito fofos. Não sei como tem gente que do dia, gente. Que maltrato. Tão indefeso. Tão indefeso. Olha. Olha. Agora eu quero a Fadinha. Fadinha. Deixa eu pegar a Fadinha, que ela fica consciente. Vem cá, vem. Vem, mamãe, vem. Vem. Fadinha. Olha só, gente. Ela quer o colo só pra ela, amore. Fadinha também. A deitou no chão. Fadinha também quer colo, amore. Não é chão forte, não. Não. Tem que estar sem chão pra todo mundo. Vou lançar com o meu braço inteiro. Que bojo, menininho. Dorme um pouco. O Dússio. O Dússio. O Dússio. O Dússio. O Dússio. Olha só isso. O cachorro bateu no ar. Olha. 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 Olha a barriga, minha filha. Tadinha. Ela só quer atenção também. Por que eles ignorem eu? Porque o chocão é de chujo. Gente, eu acabei de chegar em casa. Realmente comei de chegar. Não faz nem 5 minutos. Eu tirei a outra blusa por cima. Porque... Eu quero fazer um lunch aqui. Vamos lá jogando como sempre. Presulho e queijo. Gente, eu não sei o que tá ouro. Mas já tá dando certo. Eu não coloquei bolha na panela. Tá aqui, ó. E eu acho que tá dando certo, gente. Não sei. Aqui, ó. Botei de presunto, queijo, hambúrguer. Aqui tem um louco. Tá. É muito fozinho. Gente, terminei de fazer o lunch. Tá aqui, ó. Não sei se tá bom. Porque o João não serviu pra me ajudar em nada. Ele me ajudou a colocar a batata palha no negócio. E colocar refrigerante. Que coisa é muito difícil. Agora vai lá. Tudo eu. Eu lavei louças. Limpei o fogão que fez uma bagunça. Agora a gente vai assistir o filme. Apaguei a luz. A gente fica sem precisão. Agora a gente vai assistir o filme. Isso daqui que o João escolheu. Como que chama? É... Baby boy. Rodondo da rua. É de quê? Comente? É. Eu falei que eu queria terror, né? Gente, vamos comer aqui. Vocês nem tão vendo a gente. Mas... Aê. Vamos comer aqui. Depois eu gravo mais. Beijo. Gente, eu já estou aqui sem cílios. Porque tava incomodando eu. Aí eu comecei a coçar o olho. Saiu tudo que tinha nele. Tem uma coisinha preta aqui. Aqui, ó. Tô com um pouco de maquiagem aqui. Ó. Cola de cílios. Preciso de lavar o rosto. E a gente já comeu. Agora já deve ser umas nove. Deixa eu ver aqui no celular do João. Ele tá no banheiro. São nove e vinte. Deixa eu focar. Nove e vinte e três agora. Estamos assistindo vídeo no YouTube. Pegadinha. E não tem nada pra mostrar, gente. Porque a gente tá fazendo nada. Além de assistir televisão. Tô doida pra lavar o rosto. Mas tô com preguiça. Não acredito que eu saí na rua com esse olho. Socorro. Gente. Seguinte. O João acabou de ir embora. Tava na rua com a minha cachorra. Pra ela fazer xixi. Trouxe ela de volta hoje. Aquela aqui, ó. Ei. Ei. O que você quer? E aí, agora vou dar banho nela, eu acho. Que ela tá bem sujinha. Gente, ó. Tô com muito calor. Vocês não tem noção. Enfim. O João foi embora agora e cedo. Porque amanhã tem aula, né, gente? Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Ignora essa minha cara, ó. Enfim. Ai, tô cansada. Subiscada. Vou dar um banho na minha cachorra agora. Tomar um banho. Arrumar as coisas que eu baguncei aqui. E dormir. Já que eu volto aqui pra falar com vocês, tá? Beijo. Tchau.